Jeremias capítulo 4 Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém. Lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. — Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi, e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém as habite. Singivos, pois, disse Lício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então disse eu, ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a esse povo e a Jerusalém, vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a afilha do meu povo, não para padejar nem para limpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. — Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos, uma voz se faz ouvir desde Dan, e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações. Fazei-o ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua, vem-se teadores. E levantam a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém. Porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti essas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, meu coração! Eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração! Meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves a minha alma o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira? Terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco. Já não me conhece. São filhos nécios, e não entendidos. São sábios para o mal, e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra, e ei-las sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os zolteiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra planteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei e resolvi, e não me arrependo nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas, e sobem pelos penhascos. Todas as cidades foram desamparadas, e já ninguém habita nelas. — Agora, pois, ó assolada, por que te fazes assim, e te vestes de escarlate, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas? Se de balde te fazes bela, os amantes te desprezam, e procuram tirar-te a vida. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo, Ai de mim, agora, por que a minha alma desfalece por causa dos assassinos. — Dei, agora, por que a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Obrigado.